Sai, Locotó! Xelocotó, achei o culpado, cara! Como você acha o culpado? A única pessoa que pode achar o culpado aqui sou eu! Então vem comigo aqui pra confirmar minhas acusações. Ok, prossiga. Elemento paulista! Come here, please. Foi ele, foi esse cara aí. Eu o quê? Tudo que você disser poderá e será usado contra você. Porém, se você não falar nada, será muito pior. Elemento São Paulino, acho melhor você dizer tudo o que sabe. Mas eu não sei de nada. Olha aqui. Já é de muita clareza para todos os elementos da academia que Xelocotó e Fabio Watson estão assumindo e assumiram a investigação sobre o crime que aconteceu lá na videolocadora. Tá. E o quê que eu tenho a ver com isso? Boa pergunta. O quê que ele tem a ver com isso? Vem. Xelocotó, pergunte a ele com que verba, com que dinheiro, com que capital ele comprou esse relógio suíço novíssimo? Uma ótima outra pergunta. Responda, Elemento São Paulino. Em primeiro lugar, eu não sou São Paulino, eu sou corintiano, tá? Em segundo lugar, esse relógio aqui não é suíço não, é coreano, tá? E em terceiro lugar, ele é velho, ele é das antigas. Eu não acredito nada no que o Elemento disse. Eu quero provas, eu quero provas, Moocotó. Ok. Isso aqui é prova, né? Quero prova. Calma aí. Vê a hora. Não toque. Não toque, Fabio Watson. Não toque. Não toque. Não toque. Não toque. Aqui. Você pode deixar suas impressões digitais aí. Seria um perigo. Calma, Alô. Calma. Segura aí. Sua posição é insignificante. Vem a hora aí logo, amigo. São nove e meia? Mas nós já passamos das onze da manhã. Esse relógio tá errado, Moocotó. Esse relógio está quebrado. Ah, o que que eu falei? Incessa. Agora que eu vou voltar pro meu serviço. É uma pista falsa, né, Moocotó? É uma pista falsa. Eu já vou me corrigir. Pode deixar isso? Fabio Watson, esse foi um erro primário. Eu, Magá, que cara de enterro. Eu tô enterrada assim. Não estou enterrada em dívidas. Eu não tenho dinheiro nem pra pagar o aluguel desse mês. Ah, pede pra sua mãe. Não, não. Prefiro ser despejada, pedir qualquer coisa pra minha mãe. Você sabe como ela é, vai ficar falando no meu ouvido, me chamando de responsável. Ah, então pede pra Joana. Também não. Eu fiquei de esperar o Fabio e o Moocotó terminarem com as investigações. Essa deve estar bem desesperada, viu, Magá? Pra pedir pro meu irmão e pro Moocotó fazendo uma investigação. A esperança é a última que morre, Lu. Eu tô até rezando. Alô, opa. Tudo bem? Nossa. Eu nunca imaginei que Deus fosse me dar tão rápido assim uma prova concreta de sua existência. Oi, tudo bem? Vem cá, você tem algum vídeo do Franz Capri? Eu tenho todos que foram lançados aqui. Agora, se você quiser algum que não foi lançado aqui no Brasil, eu busco em qualquer lugar. Nos Estados Unidos? Estados Unidos, Indonésia, Austrália, Japão. Onde você quiser. Você me acompanha? Ah, mentira, Candelária. É, não. Então isso quer dizer que a Fernanda voltou atrás e convidou o Ericas pra apresentar o programa com ela? Sim, senhora, exatamente. Eu tava fazendo a faxina lá no quarto dele e ele me contou a novidade. Parece que vão assinar o tal contrato semana que vem. Isso vai ser tão bom pra ele, Candelária. Uhum. Ah, pena que ele não... Pena que... Que ele não saiba o que você fez por ele, não é? Alex, qual é o nome da menina que trabalha na videolocadora? Ih, meu olorum, mais um interessado na Magali. Magali. Ah, não. Olha lá, olha lá, hein, Vinícius. Você não vai me estragar o nosso plano, hein? Não, não. Você pode ficar tranquila que eu não vou estragar nada. Bom, mas eu também não posso dispensar um avião turbinado que tá me chamando pra sair, né? Tchau, gente. Tchau. Candelária. Ai, meu Deus, tomara que ele não queime meu filme, hein? Você já imaginou se o Eric descobre que eu armei esse plano? Não.